Aqui é o Pará, cadê o grito da rapaziada do Pará? Aqui é o Crocodilo! E agora vai contar assim ó O Crocodilo tá muito louco O Crocodilo tá de pé A novinha lisana, a cabeça do croco E o croco suave, todo sorridente Vai! O Crocodilo tá muito louco O Crocodilo tá de pé A novinha lisana, a cabeça do croco E o croco suave, todo sorridente Vai rapaziada, vira pra lá e bosta a mãozinha Faz a mãozinha assim ó Vira pra lá e faz a mãozinha Faz a boquinha Vira pra lá e faz a boquinha Mami, solta a mami Aí, vai, 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 vai Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dane a dedantra, 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 dedantra E a sovinha passa a mão E se trata Foi só a boquinha do animal O Crocodilo tá muito louco O Crocodilo tá de pé E a sovinha lisana, a cabeça do croco E o croco suave, todo sorridente